Olha ali como é que vai ficar Vai botar o pai de irmão do Carlinho, entendeu? Vamos ver como é que vai ficar agora Só a imagem que me ajuda O celular não é muito bom A imagem dele não é muito boa também Uma boa, só alegria Só alegria A imagem dele não é muito boa 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 A imagem dele 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 é muito boa Vou pôr aí no cantinho aí No tomão esquerdo, vou passar no perfil Pode ser que a caixinha ficasse 10 horas sem ligar na tomão Mas não fica? Hã? Mas não fica? Essas caixinhas aí descarrega rápido Vou largar no carregador Descarrega rápido, hein? Tchau 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 Pode deixar aí Pode ir lá sofrer lá no caldo agora Tem doce aí? Tchau 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 O que é que esse safado falou... O que é que o marema falou? Tu é louco. Não vai ficar... Vê! Fala pra me ouvir, ó. Já chega no tempo que você é louco, mano, velho. Cala a boca, Bruno. Vem se faz, velho. Você nunca chegou atrasado, não, babosa? Ó! Caminho de balança, você não chegou atrasado, não, safado. Ah! Vai sair e fala, não, né? É! Ó! O bicho chegou atrasadão, uma hora e porrada. É sim, que é outro não. Tá na fábrica é o horário de cês, tu viu? Tá na fábrica é o horário de cês, tu viu? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá na fábrica é o horário de cês. Tá na fábrica é o horário de cês. Tá na fábrica é o horário de cês. Tá na fábrica. Tá na fábrica é o horário de cês. 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 Tá na fábrica. Tá na fábrica é o horário de cês. Obrigado. 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 Vocês já me conhecem porque eu não sou de falar muito. Espero que vocês gostem do vídeo, beleza? Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL